Música Existe uma grande variedade de macacos pelo mundo, apresentando características únicas, formas e tamanhos diferentes. Alguns desses animais são pouco conhecidos pelas pessoas, porém existem alguns desses animais que merecem ter maior conhecimento, seja por sua beleza ou por sua feiura, como o macaco que vamos lhe apresentar hoje. Se você acha que seu amigo tem um nariz grande, você vai ficar surpreso com o incrível macaco narigudo. Por aqui Germana Drade, gostando do vídeo? Dá aquele like! Se é novo, inscreva-se no canal, ative o sino para receber os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo também em suas redes sociais, e isso ajuda muito o canal a crescer. O macaco narigudo é um animal edêmico das florestas tropicais de Borneo, uma grande ilha localizada na Ásia. Seu nome popular deriva do fato dos machos possuírem um nariz longo e flexível. Esse nariz emite um som, o qual é usado para atrair as fêmeas. Já pensou se isso funcionasse com os seres humanos? Aquele seu amigo narigudo, aquele feioso, seria o mais cobiçado pelas meninas. Cada macho narigudo dominante apresenta o seu próprio harem, com cerca de duas a sete fêmeas. Este animal é uma das maiores espécies de macacos da Ásia. É um animal ornívoro e alimenta-se de insetos, folhas, sementes e frutos verdes. Eles passam bastante parte do seu tempo em árvores. Por vezes vão estar no solo, apenas atrás de alimentos. Seu habitat está sempre em torno de rios, pântanos e mangues. Infelizmente, seus habitats vêm sendo destruídos, o que tem contribuído para a baixa população e o grande risco de extinção desses animais. Há uma curiosidade bem interessante sobre esse macaco. É que ele é um excelente nadador. Em idade adulta, apresenta um nado com velocidade superior a dos crocodilos. Algo impressionante, não é mesmo? Fala aí, você tem um amigo narigudo? Deixa o nome dele aqui nos comentários. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo!